Tem chita, tem chapéu de palha, tem fitilho, tem também balão, gente. Esse é o terceiro dia aqui do Forró Folia, aqui no Ginásio do SESI. 16 equipes de quadrilha estão passando aqui por esse palco lá dentro, trazendo sempre, além de muita animação, é claro, toda a irreverência e toda a felicidade que está na veia, na raiz do nosso São João. Vamos conferir como é que está a festa lá dentro? Vem comigo! E se tem festejo junino, é claro, tem que ter aquela comida típica de São João, né? E o milho, é claro, ele desponta sempre. A gente está aqui com o Seu Cícero, que chegou desde o primeiro dia, garantindo aí o milhinho assado de todo mundo, né, Seu Cícero? Trazendo de ótima qualidade, né? O freguês vem aqui e escolhe o peixe. E aqui trazendo que está todo quentinho, é só olhar aqui e sai todo quentinho na hora. Sem ter estresse. O meu vem saborear. Agora, olha, a gente viu aí, muita gente estava reclamando do preço do milho, mas o senhor consegue passar já o milhinho assado no preço bom para todo mundo? Consigo, consigo, consigo. A ver, o cliente não tem aquela quantidade, mas a gente leva, não deixa o freguês atuar, não. O freguês leva. Olha, gente, é garantido, viu? Comida típica também garantindo aqui no Forró e Folia, com atrações maravilhosas. Esse concurso de quadrilha que vai acontecer logo mais também. E olha, gente, ali atrás, né, já vem uma quadrilha que já chegou, pessoal, já começa a se arrumar. Daqui a pouquinho começa, então, a primeira apresentação. Mas antes da apresentação, das apresentações começarem, a gente vai bater um papinho aqui com os jurados e entender como é que funciona esse julgamento, né, como é que funciona, então. A gente conversa agora com a jurada Monique Dantas, está aqui com a gente. Monique, a gente vê que é um ano inteiro de dedicação dessas quadrilhas, de cada equipe, para chegar esse momento, então, de se apresentar. Mas vocês estão aí com o papelzinho na mão, caneta na mão já, para fazer o julgamento delas. O que é que vocês observam? Então, todos os anos a gente tem critérios para ser avaliado, né? Dentre esses critérios estão casamento, originalidade, marcador, figurino, enfim. E cada critério tem um sub-item. E aí a pontuação é dada dentro do que a gente precisa avaliar nesse sub-item. E a gente olha com muito cuidado e de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, clínica. Porque a gente sabe da dedicação de cada quadrilha, né? É realmente um ano. Eles acabam a apresentação já, estão com outra planejada e preparando para o ano seguinte. Como é que tem sido esse trabalho três anos depois da pandemia, né? A gente ficou aí parado sem esse concurso de quadrilhas durante três anos. Como é que tem sido esse retorno? O pessoal está se empenhando, está com mais garra. Como é que está sendo? A primeira impressão é de muita satisfação, né? A gente também ansiava por essas apresentações, por ver as quadrilhas no seu pique máximo. Mas a gente percebe que os três anos abalou bastante. Financeiramente, no preparo de ensaio. Então, é um respiro, né? É um retorno, uma oportunidade de recomeçar e com muita garra. Pois é, olha, muita garra. O pessoal já está ali. Eu vou pedir para o Chico Nogueira mostrar ali, o pessoal ali atrás, olha, já se organizando. Tem gente arrumando cabelo já ali. Se preparando mesmo para a primeira apresentação. Essa quadrilha que está aí é o pessoal da quadrilha Renascer do Sertão, que já está aí exatamente se organizando. Essa vai ser a primeira quadrilha a entrar aqui no palco do Ginásio do SESI e se apresentar, né? E a gente vai acompanhar também, viu, daqui a pouquinho a apresentação dessa quadrilha. A gente mostra para vocês aqui.